Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vou baixar o som aqui. Mas amigão, vou dizer pra ti, pra ter chegado em líder no test car, dá uma olhada aqui, vai com som pra você ser preso, né, porque alguma coisa você tem que ter pra ser preso. Quando a caminheta é legalizada na área, a gente já vai fazer por causa do som alto, né, mas tá valendo, amigão, o somzinho tá legal, tá cortando uma bolinha, eu tô falando, mas tá valendo. Mas lá tem que pisca tudo, parece uma zona, roda da PN-18, legalizada embaixo na área, o documentinho, pai, o documentinho, claro que não tá nessa altura aí, né, acho que é 10 milímetros, né. 100 milímetros, velho. 100 milímetros, mas vai do jeito que tá, amigão, saqueiro, completinha, completinha, papai, vai pro som, vai caar, né, pra tu mexer com o puteiro, é o carro certo, amigão, isso aqui já foi o sonho de muita gente, né. E tem gente que gosta de merda aí, gosta de incomodar, aí tá o carro certo, né, pra dar com o cu de arrasto. Então, não perde tempo, a caminheta é bonita de verdade, corre logo pra cá, meu amigão, vou anunciar agora, vende hoje ainda, não perde tempo, 38.900, papai, chama no Pix, tamo junto, valeu!